Gente, do nada, literalmente do nada, mas vamos lá né, Taylor Swift anunciou o lançamento do vídeo creepy tá gente, do seu segundo single, do seu novo álbum, I Come To With A Broken Heart tá, para hoje, às 7 horas, ou seja, falta um minuto né, no momento que eu tô gravando, daqui a pouco vai aparecer a notificação aqui, do nada, de surpresa, ela vai lançar o creepy, mas também né gente, já fazia mais ou menos quase dois meses que ela tinha lançado esse segundo single, que eu tinha até falado aqui, e ela ainda não tinha lançado o creepy, aí do nada ela lança, agora do nada, sei lá gente, eu não gosto quando os artistas lançam as coisas do nada né, tipo assim, aí toma um vídeo creepy, eu gosto quando o artista anuncia né, que a gente fica com aquela expectativa, eu acho melhor, mas é melhor ela lançar um creepy mesmo gente, porque tava pegando, aliás, tá pegando muito feio pra Taylor né, essa era atual dela, porque ela tá lançando um álbum no meio de show, ou seja, pra quem não sabe, pra quem não é fã da Taylor, ela tá fazendo show né, no mundo todo, e ela não tá tendo muito tempo pra poder divulgar um álbum que ela lançou em março, ou abril, foi por aí, acho que foi abril que ela lançou, foi abril, não era nem pra ela ter lançado o álbum né gente, era pra ter primeiramente terminado os shows, pra lançar um novo álbum, porque aí ela tem tempo de fazer creepy, tem tempo de fazer tudo, bora ver como é que vai ser esse creepy dessa música né, Taylor ou Taylor, daqui a pouco vem creepy da tour, mas espero que não venha, vamos ver né, depois eu volto aqui e falo o que eu achei do vídeo creepy, mas e você gente, quero saber de você aí, qual vai ser o terceiro single, a gente já tá no segundo, já tem creepy, e o terceiro, vai ser qual, me contem aqui, olha, é difícil, é porque assim, eu acho que esse, desculpa gente, eu acho que esse é o pior álbum da carreira da Taylor, eu sei que vai ter muita gente que é fã da Taylor, que vai discordar, mas de todos os álbuns dela, esse é o que eu menos gosto, eu acho que é o mais fraco, é o mais, então tá, sabe, tipo assim, eu nem acho que tem muito, eu acho assim, eu gosto muito de Fortnite, que é o primeiro, gosto também dessa música que ela optou pra ser o segundo, agora no terceiro, eu não sei, vai ter né, porque geralmente a Taylor trabalha uns quatro singles, então vai ter mais uns dois ou três, nunca se sabe, mas é um álbum tão, sabe, acho que a maioria dos fãs dela tá com essa mesma reclamação, né, por que que ela foi lançar, sabe, é um álbum tão meio ruimzinho, não tem muita faixa ali, e o que mais me choca disso tudo, gente, é que é um álbum que ela lançou com trinta e tantas faixas, trinta e tantas faixas, e as trinta e tantas faixas se conta de dedo as que são boas, desculpa, eu sei que vai ter pessoas aqui que vão falar, não, mas o álbum é bom, é porque quem é fã sempre acha que o álbum é bom, eu também sou fã, mas não sou fã cego, né, tudo que a Taylor faz, que a Ariana faz, que eu acho bom, o álbum é meio ruim, gente, bora ser sincero, é um álbum, não é um álbum tipo o da Ariana, que todas as músicas são boas, esse álbum da Taylor, que ela lançou esse ano, é um álbum que algumas músicas são boas, outras são meio ruins, ou péssimas, mas ela tá faturando, né, ganhando muito dinheiro, e quem é fã vai sempre bater palma e dizer que tá tudo perfeito, né, mas a gente sabe que na verdade não é tão bom assim como os fãs falam, mas enfim.